e ao ser muito já está para lançar um novo vídeo olá pessoal tudo bem com vocês eu vou bem graças a Deus trazendo este vídeo para vos informar que fiquem ligado a ser já está trazendo mais um novo trabalho aqui no mercado então se você não é inscrito por favor se inscreva-se no canal ative o sininho das notificações para não perder mais uma próxima vídeo que será sempre postado aqui neste canal vamos junto te vemos informação vazou nas redes sociais através da conta oficial do próprio artista arcel no facebook dizia assim sonhos da beiras à direita da foto com três dedos me conselhou a estrear no dia desde agosto bomba a caminho família o vídeo deveria ser postado no dia desde agosto mas eles não chegaram de postar o vídeo vejam porque sonhos da beira está muito chateado por causa de corte de energia e que demorou o lançamento do novo vídeo de a ser o lançamento foi adiado por conta da falta de energia infelizmente a série queria lançar o vídeo no canal sonhos da beira no dia desde agosto mas não foi lançado o vídeo por causa de corte de energia e demorou-se não lançando o vídeo no YouTube mais família se inscreva-se no canal e deixe o seu like ative o sininho das notificações para não perder próximos vídeos que serás prepostado aqui neste canal vamos junto te vemos vamos hoje informar o data que vai ser lançado o novo vídeo de a série é só ficar ligado aqui neste canal vamos junto também vamos nós temos mais uma certeza que a série também um dos escrito aqui no canal estamos a pedir você a ser comentário e compartilhar esta informação e convidar teus amigos também seus seguidores faz para seguir nosso canal porque nós estamos trazer também boas coisas coisas para seus fãs então família favor se inscreva se deixa o like nós vamos trazer boas cenas para vocês estamos a tentar estamos a organizar brevemente vamos trazer é conteúdos diferentes vamos tentar fazer entrevistas cantor da zona centros e muito mais e outros cantores estamos um pouco distante ter como a a série estamos um pouco perto dele então se inscreva pau